Fala aí galera, beleza? Voltei aqui depois de algum tempo, né? Porque como vocês sabem, o meu notebook queimou e hoje eu venho mostrar aqui pra vocês o unboxing da primeira peça que eu comprei pro meu novo notebook, meu novo computador que eu estou montando. E a primeira peça aqui que eu comprei é um processador, eu já comecei a dar uma abrida aqui pra facilitar, que eu vou gravar só com uma mão e eu acho que eu vou ter que dar um pause por causa que eu vou precisar de uma faca. Ai ai, ou não, vamos lá, acho que vamos tentar. É, parece que tem mais um negocinho aqui. Então é isso aí, eu vou dar uma pausa aqui, vou cortar isso daqui e já volto. Pronto, voltei aqui, cortei o durexinho que estava aqui no meio, a fita colante aqui, e mostrar aqui pra vocês. Beleza, tá pronto. Vamos ver como é que está embalado aqui. Pra vocês verem, uma caixa desse tamanho pra uma coisinha desse, op, desse tamanho. E cara, é até pesadinho. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, um processador Core i5, deixa eu ver se mostra aqui. Um 4690k que eu comprei aí. Processador foi meio caro, paguei R$1.070,00 nele, no, na Pichal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a loja. Não sei se vai estar dando pra vocês lerem aí, Pichal. Mas foi a loja que eu achei que estava mais barato o processador. Deixa eu ver que não vem nada. É, não vem nada. Só agora mais uma caixa pra ter de coleção. E é isso aí, gente. Essa semana vai estar chegando mais umas encomendas que eu fiz aí do meu novo PC. Assim que chegar eu vou fazer um unboxing também, pra mostrar pra vocês. Beleza, gente? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Fica um abraço e até mais.